Oi, aqui é a Mari do Chave Prosa e o vídeo de hoje é um top 3 de livros que eu li e não gostei. Número 3 fica então com Dexter, A Mão Esquerda de Deus. Esse foi um livro que eu li quando eu tava no colegial ainda, ou seja, já faz bastante tempo e era um livro que eu tava muito ansiosa pra ler porque eu assistia o seriado Dexter e eu amava e eu achava que o livro ia ser muito legal e que eu ia querer ler a série inteira só que aí eu li o livro e eu não gostei nem um pouco dele eu não sei explicar o que aconteceu, a história é diferente, a construção dos personagens é diferente mas não foi isso que me fez assim não gostar da leitura na verdade eu achei esse livro mal escrito eu não curti o estilo de escrita do Jeff Lincey eu acho que a história funcionou muito melhor como seriado porque a narração dele é uma narração muito simples e de tão simples que é pra uma história no estilo que ele queria fazer eu acho que não casou que ficou uma coisa muito simplória e eu acho que ele em alguns pontos inclusive duvidou da capacidade intelectual dos fãs do livro dele porque ele faz uma narração tão simples que é como se ele achasse que as pessoas que estão lendo o livro dele elas não são capazes de entender uma narração mais complexa eu não gostei, não me cativou e eu nunca quis continuar lendo então por eu amar essa história, mas ter odiado o livro em certos pontos ele fica em terceiro lugar do meu top 3 o segundo lugar se encaixa na mesma premissa do terceiro é algo que eu gostava muito como seriado e que como livro eu acho que não funcionou a diferença é que nesse caso não foi um livro que inspirou o seriado mas o livro é uma história à parte, no mesmo universo eu li The Walking Dead, A Ascensão do Governador eu odiei, eu odiei eu não cheguei no final porque eu tava sentindo que eu tava perdendo meu tempo com esse livro eu achei a narração horrível eu achei a construção de personagens horrível eu fiquei muito decepcionada porque eu gosto tanto do que o Kirkman faz como produtor do seriado e eu tenho tanta vontade de ler HQ e todo mundo fala que é espetacular mas com o livro simplesmente não funcionou eu não sei se foi a escolha de personagens, se foi a construção eu só sei que enquanto eu lia eu não tive nada que me chamou atenção eu não consigo dizer pra vocês agora nada que acontece nessa história porque simplesmente nada me prendeu eu não gosto do governador e eu gostei muito menos dele em forma de livro então esse daqui fica em segundo lugar do meu top 3 de livros que eu não gostei e em primeiro lugar do meu top 3 eu não sei se a maioria de vocês vai concordar comigo ou vai dar o like do vídeo porque esse é um livro que eu já vi muita gente amando e muita gente odiando e eu sou uma das que odeia que é Bruxos e Bruxas de James Patterson eu ganhei esse livro num amigo secreto a minha amiga me deu esse livro porque ela olhou a capa e ela falou que era a minha cara eu também achei cara, quando eu vi o título, a capa, tudo eu achei que eu ia amar esse livro na boa e aí ele foi a surpresa mais infeliz da minha vida porque eu odiei esse livro eu li ele inteiro e um dia não porque eu tenha amado ele, peguei e falei nossa eu vou ler essa história inteira porque eu quero saber o final eu li ele inteiro um dia simplesmente porque ele não precisa que você preste atenção é uma narração esquisitíssima uma narração... ai, eu ia dizer nojenta, mas eu não quero que vocês me apedrejem pelo tipo de adjetivo que eu estou usando nos livros mas é basicamente isso e eu vou até ler um parágrafo aqui pra vocês entenderem porque eu tanto odeio eu, a whistie normal de todo santo dia, sou uma bruxa wait, barriga tanquinho, é um bruxo não sabemos exatamente como controlar os nossos poderes qual é a necessidade desse barriga tanquinho? em isso ela tá falando do irmão dela deixa eu só deixar claro, é muito esquisito a narração, ela muda de capítulo pra capítulo então, eu não sei se o James Patterson é meio esquizofrênico na narração dele eu nunca li outra coisa dele ou se tem 400 escritores fantasmas escrevendo isso aqui eu só sei que a cada capítulo a impressão que eu tinha de que era uma pessoa diferente escrevendo o livro que nenhuma delas sabia escrever o livro porque a narração era horrível e os personagens não tem construção nenhuma e a história não tem construção nenhuma e assim, nada faz sentido nesse livro eu odiei esse livro odiei assim com todas as minhas forças eu terminei de ler ele, eu não sabia se eu botava fogo eu não sabia se eu jogava na janela não, eu não tenho coragem, lógico, de tacar fogo em livro nenhum nem de jogar, nem nada do tipo tanto é que ele tá aqui na minha estante ainda porque eu acho que de alguma forma ele me mostrou que eu nunca mais devo comprar o livro do James Patterson porque foi a pior experiência literária da minha vida e eu espero que vocês não me odeiem por estar falando isso mas eu acho que assim eu não entendo porque James Patterson ficou tão famoso se isso daqui é o trabalho dele então primeiro lugar do top 3 de livros que eu não gostei bruxos e bruxas do James Patterson com toda certeza eu não precisei nem parar pra pensar nisso nada é pior do que esse livro nada foi pior do que esse livro da minha vida eu espero que vocês tenham gostado do vídeo ele foi um pouco polêmico mas lógico, cada um tem o seu gosto então se você gosta de bruxos e bruxas da ascensão do governador ou de Dexter eu acho isso perfeitamente normal eu gosto de muitos livros e muita coisa que muita gente acha ruim então isso sim depende de cada um pra mim foram péssimas experiências literárias eu espero que pra vocês tenha sido diferente se você ainda não é inscrito se inscreve aqui embaixo dá like pra ajudar a gente com divulgação continua acompanhando o nosso trabalho e comenta aqui embaixo qual é o top 3 de livros que vocês não gostaram de ter um beijo eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau